A que sabe a lua? Há muito tempo que os animais desejavam averiguar a que sabia a lua. Seria doce ou salgada? Só queriam provar um pedacito. À noite, olhavam ansiosos para o céu, esticavam-se e estendiam os pescoços, as pernas e os braços, tentando alcançá-la. Mas era tudo em vão e nem o maior dos animais era capaz de tocá-la. Um belo dia, a pequena tartaruga decidiu escalar a montanha mais alta para conseguir chegar à lua. Vista lá de cima, a lua estava mais próxima, mas a tartaruga ainda não conseguiu tocá-la. Então chamou o elefante. Sobe para as minhas costas, assim talvez chegaremos à lua. A lua pensou que se tratava de um jogo e à medida que o elefante se ia aproximando, afastou-se um pouco. Como o elefante não conseguiu tocar na lua, chamou a girafa. Se subires para as minhas costas, talvez a alcançaremos. Mas, ao ver a girafa, a lua distanciou-se um pouco mais. A girafa esticou, esticou o pescoço o mais que pôde, mas não serviu de nada. Se subires para as minhas costas, é provável que nos aproximemos dela. A lua começava a divertir-se com aquele jogo e afastou-se outro pedacinho. Também a zebra não conseguiu tocar a lua e chamou o leão. Se subires para as minhas costas, talvez possamos alcançá-la. Mas, quando a lua viu o leão, voltou a subir um pouco mais. Também desta vez não conseguiram tocar a lua e chamaram a raposa. Verás que conseguimos, se subires para as minhas costas, disse o leão. Ao ver a raposa, a lua afastou-se mais um pedacinho. Agora, só faltava um bocadinho de nada para tocar a lua. Mas estava a afastar-se cada vez mais. E a raposa chamou o macaco. Por certo, desta vez, conseguiremos. Anda, sobe para as minhas costas. A lua viu o macaco e retrocedeu. Mais uma vez, o macaco já conseguia cheirar a lua. Mas tocá-la, nem pensar. E chamou o rato. Sobe para as minhas costas e tocaremos na lua. A lua viu o rato e pensou. Um animal tão pequeno. Certamente que não conseguirá alcançar-me. E como já começava a ficar farta daquele jogo, a lua ficou onde estava. Então o rato tropeou por cima da tartaruga, do elefante, da girafa, da zebra, do leão, da raposa, do macaco e... De uma dentada só, arrancou um pedaço da lua. Saboreou-o satisfeito e depois foi dando migalhas do pedacinho ao macaco, à raposa, ao leão, à zebra, à girafa, ao elefante e à tartaruga. E a lua soube-lhes exatamente aquilo que cada um deles gostava. Nessa noite, os animais dormiram todos muito juntinhos. O peixe, que tinha visto tudo sem perceber nada, disse Esta é a boa. Tanto esforço para chegar à lua. Lá em cima, no céu, tão longe. Será que não veem que aqui embaixo na água há outra tão perto? Vitória, vitória, acabou-se a história.